Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais uma resenha aqui As minhas impressões de mais um produto da Vult E se você quiser saber que produto é esse e o que eu achei sobre ele É só você continuar assistindo esse vídeo Então meus amores, hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse batom aqui Esse batom eu recebi ele lá na Bidfair E eu vou falar um pouquinho sobre ele pelo release que eu recebi dele pra vocês Então meus amores, eu recebi a cor 05, que é esse vermelho lindo aqui, ó, maravilhoso Ele tem aqui, ó, a cor dele na parte de baixo Se você quiser deixar ele assim Tem como você ver a cor aqui em cima, que eu achei isso muito bacana A embalagem é excepcional, né? Muito bonita E tem 4 gramas Essa belezinha aqui, eu recebi dele também Esse release Batom efeito vinil Ok? Falando aqui, ó, ele divide a cor 1 até a 06, que é a mais escura Vem desde o nude, bem chocolate Até aquele tom de vinho bem escuro, bem bacana Que isso eu adorei Eu tô apaixonada por essa coisa, já quero comprar ela Lançamentos dele, entre novembro e dezembro E o valor sugerido para ele, deixa eu ver É de R$23,90, um preço bacana pra um batom, né? Um batom qualidade e vulto, que a gente sabe que é maravilhoso Então, gente, a proposta desse batom A fórmula cremosa com cores intensas de alta pigmentação Proporciona conforto e brilho aos lábios com acabamento efeito vinil Se o aplicador diferenciado descarrega a quantidade ideal de produto para uma aplicação homogênea Para uma aplicação precisa e homogênea Então, eu já usei ele antes, tá? Olhem isso O aplicador dele é bem gordinho, ó Bem gordinho mesmo E tem esse formatozinho, ó Bem achatadinho Aqui dentro tem um regulador, como vocês podem ver Pra sair a quantidade exata de batom Que você precisa pra fazer toda a cobertura E vamos à aplicação pra esse vídeo também não ficar muito longo, ok? E olha que realmente ele dá esse efeito de vinil E cobre com apenas a primeira puxada que a gente dá no pincel Não precisa recarregar Pra você tirar aquela maior quantidade de produto Que com essa quantidade você consegue uniformizar em toda a sua boca A cobertura, vocês estão vendo que pra ser um batom Nesse estilo, né? De um gloss mais intenso Com a cobertura melhor Com acabamento melhor Vocês podem ver que a cobertura dele foi perfeita Cobriu perfeitamente Em tudo que eu estralo a boca, ó Ele não sai do lugar E ele também não racha Eu achei o batom muito bacana Agora, o que da questão É a transferência Eu vou pegar aqui uma folha de papel em branco Pra mostrar a você Então, peguei um pedaço de papel qualquer, ó E vamos lá Ele não promete secar Que nem vocês viram, né? Ele em forma alguma promete secar Ele promete ser Conforto e brilho aos lábios com acabamento Então, vamos lá A transferência Como vocês podem ver Ele sai tudo, né? E como vocês viram Que ele sai totalmente Olhem Ele sai totalmente Totalmente Mas também Ele não promete ser um batom Que você passa e ele cola Ele só promete ser efeito vinil Como um gloss com a cor intensa E ele cumpriu, na minha opinião O que prometeu Eu vou repassar ele de novo Pra finalizar o vídeo com vocês Então, meninos Uma coisa que eu tenho que avisar Que é a vocês Se vocês têm aquele problema, né? Com um gloss que fica peguejazinho Você vai ter uma certa dificuldade Em usar esse batom aqui Porque ele deixa Não deixa muito com alguns tipos de gloss Mas deixa, sim Um aspecto mais de molhadinho na boca Mas depois que você tira Eu sinto ele Que ele dá uma super hidratação Aos meus lábios Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece De dar aquele like aí Se você gostou desse vídeo Comentar aí embaixo O que você achou E ir lá no blog Pra conhecer tudo direitinho Sobre esse produtinho aqui E se você não viu A resenha da base Da base ultra fluida Da Vult Eu vou deixar aqui em cima Nos like cards pra vocês E aqui também embaixo Na descrição desse vídeo Mil beijos Se não é inscrito no canal Se inscreve E até o próximo vídeo